E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui né galera, com o GFL Gameplay aqui, eu tô postando um quadro novo que eu tô fazendo aqui pra galera inscrito no canal, pra galera que joga aí né, o Fortnite comigo aí, eu tô trazendo aqui as mitagens né, nas vitórias royales aí né, as mitagens dos nossos amigos inscritos no canal, bom, vocês perceberam que esse aí sou eu né galera, como vocês sabem, eu sempre né, tomo um tiro aí, eu sempre tô morrendo, chega no final, ou seja, alguma coisa, coisa assim, raramente eu consigo ficar em pé quando a gente tem uma vitória royale no canal, e agora galera, eu vou mostrar pra vocês aí né, eu vou postar aí né, esse final dessa batalha royale na livezinha da tardezinha, hoje galera né, que teve vitória royale na live, eu vou mostrar pra vocês o que que o Apela Pato, o Kawan, o link Apela Pato, o Kawan, aprontou aí no final a mitagem dele aí, contra os caras aí né, vocês perceberem que eu tô caído aí né galera, aí o João tentou salvar, o João salvou né, o Apela Pato que é o Kawan, e depois logo foi ferido, né, o Santi né, o Santi, tentou salvar o Santi, era um aleatório que tava jogando com a gente, nós tava nós três né, aí o Apela Pato ficou, ele salvou é, ele salvou o Apela Pato né, eu morri, ele salvou aí o Apela Pato que é o Kawan né, aí o Kawan levantou o boladão, e foi pra ser um dos caras, e olha só o que o Kawan aprontou aí galera, presta bastante atenção, aí, fiquem ligados aí pra vocês verem o que que esse menino aprontou aí, e ainda o João tá vivo aí né, o João deu o suporte pra ele, né, eu tô fazendo esse quadro aí pra homenagear essa galera que joga demais viu galera, né, espero que vocês acompanhem aí né, vocês curtam o vídeo aí, deixa aquele like aí né, se puder né, que ajuda muito aí o canal, e a gente também, tá uma moral grande aí, muita moral pra essa galera aí, que tá fazendo né, do canal ficar top demais, me acompanhando aí nas nossas lives aí, tá muito maneiro aí jogar com esses meninos, jogam demais, eu tô aprendendo muito, porque eu não sei jogar, mas tô aprendendo demais com eles aí viu galera, então, se liga só agora né, é a treta final aí né, ele aí, eu acho que o João vai e morre né, o João é atingido aí, e morre o Apela Pato aí, que é o Kawan fica sozinho aí, tretando com os caras no final, e aí, vou mostrar pra vocês aí rapidamente aí, a mitagem dele aí, beleza galera, eu vou fazer isso aí com todos a galera aí, que as mitagens da galera aí, eu vou postando aos pouquinhos aí, tem muitas viu galera, então eu vou separar e vou postando aí, postando aí aos poucos aí, tem o Caos, tem o Bielzinho, tem muitos aí viu galera, que eu vou postar pra vocês aí, dessa galera que tá jogando aí, né, o nível da galera que tá jogando aí né, no nosso multicanal aí, e fazendo o da, das livezinhas aí, show de bola aí né, com Fortnite, beleza galera? Então, olha só pra você ver, eu vou rolar a treta agora, tá vendo que eu fui pra pegar o foguete? Tava dois juntos, você atirar e matar os dois, aí ó. E aí, percebeu que o cara ficou esconder bem debaixozinho ali, atirou né, o cara saiu, tá contra três aí galera. Eu acho que o João ainda tá vivo, não sei se ele morreu, não foi tão rápido aí né, eu tava prestando atenção aí, mas eu acho que o João já tinha morrido, aí ele começou a atletar. O cara tá com foguete tudo em cima dele e ele, aí eu acho que nesse momento, acho que ele já tá sozinho aí viu galera, não, ainda tá com alguém, tá com o João e tá vivo ainda né. O cara tá rujado do seu lado aí, querendo rujado do seu lado. O Caos é silício pai, olha só, você vê? É que é virado no giraia mesmo. Aí ele deixou o Batman doidinho aí viu galera. Olha o Batman, ficou perdido tentando achar ele ó, não consegue achar de jeito nenhum galera. O cara com a esquina do Batman. Tô perdi de jeito nenhum, não conseguiu não achar o Alan. Aí o Kauan finalizou e aí mitou aí né galera. Parabéns Kauan né, essa vitória Royale aí foi né, devolver você aí no canal né. E a galera que jogou, claro todo mundo que participou aí, o João também e o Aleatório, mas você mitou no final. Então eu separei esse pedaço aí pra poder né, dar essa moral pra galera. Eu vou fazer isso com todo mundo viu galera, eu vou botar a metade de todos vocês aí, valeu. Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco né. Se gostou aí galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação.